A CIDADE NO BRASIL Para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar Que as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se expressam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor por outro dia Obrigado Senhor que eu posso ver Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor Obrigado Senhor por eu saber Que tudo isso me mostra o caminho que leva a você Mais uma vez Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Mais uma vez Aplausos